Boa noite. Boa noite. O número de participantes no Exame Nacional do Ensino Médio realizado no fim de semana foi maior do que no ano passado e a prova teve algumas novidades, como uso de detectores de metais e monitoramento nas redes sociais. O número de ocorrências também foi maior. O último domingo começou mais cedo para alguns estudantes. Muitos foram fazer o Enem e para não perder a prova, chegaram bem cedo. Aproveitaram o tempo para dar uma lida no material de última hora e para descansar. As filas dos fast foods também estavam maiores. Para quem estava muito apreensivo, valia até um abraço ou uma oração. À medida que o tempo passava, a caminhada de quem estava chegando ficava mais apertada e os passos mais largos. No Distrito Federal ainda teve greve de ônibus e a carona foi a salvação. Com mais carros, teve engarrafamento. Em todo o país, momentos antes do fechamento dos portões. A correria foi grande. E bem em cima da hora teve gente que não conseguiu entrar. Foi o caso do Alexandre, que quer fazer engenharia. Ele teve até torcida. Fecha! Fecha! Mas não adiantou. Ele perdeu o segundo dia de prova. Eu estava no outro portão ali, só que ali no outro portão não abria. Eu tive que dar a volta inteira aqui. Hoje que era o meu melhor dia, que é matemática e tal. O Gilmar, que viu o drama do Alexandre, cobrou mais organização da banca do exame. Falta de coordenação, falta de comunicação, falta de tudo. Esta outra candidata é lactante e precisou de atendimento especial para a prova. Minha mãe ficou com ela e quando ela chorava, aí eu ia e dava uma mão para ela. De acordo com o Ministério da Educação, várias ocorrências foram registradas em todo o país. Incluindo um caso de parto na hora da prova e uma candidata que teve um acidente vascular cerebral e faleceu. Dos mais de 8 milhões e 700 mil candidatos inscritos, pouco mais de 6 milhões e 200 mil compareceram aos dias de prova. O índice de abstenção de 28,64% foi menor do que em 2013, mas o número de eliminações, 1.519, foi recorde. Certamente esse número deve se ampliar porque nós temos registros em sala de aula, nessas salas de aplicação, que vão aparecer mais à frente. As provas foram consideradas mais complexas do que no ano passado, mas os alunos se dividiram. O que eu tenho conteúdo eu consegui fazer normalmente, mas tinham outras questões que estavam muito mais difíceis. A prova estava um pouco chata, muito cansativa, mas foi tudo bem. A matemática foi muito específica, foi mais do que eu esperava, mas em português foi mole. Esta professora de redação acredita que o tema sobre publicidade infantil foi uma boa surpresa. A maioria foi pego de surpresa, porém, ao meu ver, foi um tema bom porque é um tema mais genérico, é um tema que já vem ocorrendo há alguns anos, não está ausente na realidade deles. Já este professor de matemática concorda com os alunos, mas acredita que o perfil da prova continua o mesmo. Prova muito extensa, mas em relação ao conteúdo, a resolução de questões, muitas delas eram cálculos pequenos, né? Então o aluno ia perder muito tempo na leitura, interpretar.